E aí? E a tua recaída familiar funcionou ou não funcionou? Não funcionou nada. Só perdi meu tempo, Suan. Se você baixar uma tua charada logo de cara, né? Percebeu que eu tava lá me aproveitando da situação, tentando desfazer o mal-estar que existia entre a gente desde que ele descobriu aquela história toda da Leila. É, mas de qualquer modo, valeu o esforço, Leila. Uhum. Você sabe que eu fui lá com segundas intenções, mas, na verdade, na verdade, eu fiquei um pouco mexido com essa história toda da minha irmã. Fiquei com vontade de ficar entre os meus. Hum? Nossa, que bonito, meu rei. É sério. Eu só espero que tu não dê pra trás na nossa maracutaia com a loja da Dona Maria do Carmo. Abelha, olha bem pra mim e vê se eu sou homem de dar pra trás. O meu ataque de bons sentimentos já passou. Por falar em maracutaia. Angélica, meu bem, nunca provado esse drink? É verdade. Eu tô achando que eu vou mandar a Cícera servir esse jantar. O que vocês acham? Chegou todo mundo? E o Dirceu, ele não vem, não, do Carmo? Ai, querida, ficou tendo uma entrevista com o jornalista amigo dele lá do jornal de vocês. Diário de notícias. Esse jornal vai dar o que falar. Aham. Me caiu de doutor Jovai, mãe. Ah, meu querido, eu não convidei dessa vez, não. Tô sentindo falta de Eleonora. Cadê ela? Pois é, ela falou que veio um pouquinho mais tarde. Aposto que ela deve estar no shopping. Foi o jeito que eu encontrei de te ver. Nem que seja só um pouquinho. O problema é esse. Agora eu vou querer mais. Eu não posso deixar a Gina te educar, não é? Todo mundo vai reparar. Mas eu posso escapar mais cedo. Eu tenho uma ideia. Olha só. Enquanto você vai pro seu lanche, eu entro num cinema, e você me encontra na saída, aí quem sabe depois a gente pode tomar um sorriso. Eu tava pensando numa coisa mais quente. O quê, por exemplo? A gente passa a noite juntas. Te pego na saída? Com certeza. Você ficou louca, mulher? Por você. Tchau, Brana Rita. Tchau, Max. Tchau, meninas. Boa noite. O salão tá cada dia mais cheio. Pelo menos isso na minha vida tá dando certo, né, Constantino? Ô Rita, eu queria tanto que você me perdoasse é que na ânsia de afazer minha mulher acabei induzindo a erro. Ah, Constantino, não precisa me pedir desculpa, não. Mesmo que não tenha dado certo, eu sei que tudo o que tu fez foi por amor. Ai, então não está zangada comigo. Claro que não. Mas mesmo assim, eu acho que você devia voltar à dúvida, se é e refazer a queixa. Ai, Constantino, não dá. Primeiro eu vou lá e falo que o cigano me bateu, depois eu digo que não. Aí eu volto lá e falo que ele me bateu sim. O que é isso? O delegado vai achar que eu tô querendo brincar com a justiça. Constantino, é capaz até dele eu ir processar. Ah, a gente não deveria ter feito acordo com aquele salafrário, viu? É, mas pelo menos ele fica a saber que você não vai suportar mais qualquer tipo de violência. Eu acredito que o cigano está aí com muito medo de voltar para a prisão. Não, minha querida. Ele não vai te incomodar mais. Isso eu tenho a certeza absoluta. Quem dera fosse verdade, Constantino. Eu quero partir de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me parar Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver Agora eu vou viver Quero ser uma tarde gris Quero que a chuva voce Se você me ama tanto quanto você diz Faz nada contra ela Eu não seria eu Se fizesse o que você está me pedindo Mesmo correndo risco de me perder de novo Mesmo assim Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio O rio que por ruas corre em mim As águas que me querem levar tão longe Me chamou de mãe duas vezes Me chamou de mãe duas vezes Me chamou de mãe duas vezes Por que será que elas tanto conversam? Só quero saber uma coisa Por que você foi procurar o Dirceu de Castro? Porque ele era um cara íntegro E eu sabia também que ele era amigo da sua família verdadeira Estou vendo tanto que você é minha família falsa Isabel, o que você teria feito no meu lugar? Não sei Então você reconhece que era uma situação... Certamente não seria bater na porta de um desconhecido Eu tinha que bater lá, Isabel Até então Eu só tinha uma suspeita fortíssima Foi só na casa do Dirceu Que eu tive certeza que você era a linda Alva Por que que você não veio me contar? Porque eu, o Dirceu e a do Carmo Nós três, nós chegamos a conclusão de que não era uma boa estratégia Não, isso é estratégia! Você é minha irmã Você tinha a obrigação de ser sincera comigo Todos os outros erraram feio Mas eu... Eu reconheço que foi tentando acertar Agora você não Como é que é? Isso mesmo, Cláudia Em nenhum momento você... Você agiu por amor Você só agiu por vingança Pela, você tá pirando Você conseguiu tudo o que você queria, né? Se vingar da gente Vingar não, fazer justiça Compar tudo de mim Acabar com a minha vida Isabel, você tá falando como a Nazaré Você não sossegou enquanto você não conseguiu Sabe por que que eu não te contei? Porque você não ia acreditar em mim Você preferia acreditar na Nazaré Vem que mamãe sempre me alertou Isabel, ela não é a sua mãe Acorda! A sua mãe é a do Carmo Eu sei que é terrível, Isabel Mas a sua vida até hoje Foi uma mentira A verdade é essa Tá soltando fogos por dentro, né Cláudia? Você não é mais a vítima Eu não sei como eu demorei tanto tempo Pra enxergar isso Eu não vou ficar aqui escutando isso Você sempre quis tudo que era meu Até meus namorados Você era louca pelo Alberto Foi só o desencanar e esse Foi pegar o Leandro E justo no dia que ele se declarou pra mim, né? Agora eu fiquei feliz Porque eu achei que ele podia Adoçar um pouco o seu coração Só que eu tô vendo que não Não era só o Leandro que você queria Era a família toda Por favor, você não fala mais Você se deu muito bem com essa história, né? Desmascarou a minha mãe Fez justiça Ganhou um namorado A família toda dele Um emprego de repórter investigativo Com Dirceu de Castro Você que se deu bem, Isabel Você tá saindo dessa história toda Com uma família Coisa que eu não tenho Você tá saindo com uma mãe Que te venera Com quatro irmãos maravilhosos Com dois sobrinhos É uma disputa pra ver quem tem mais Com um pai, Isabel Um pai que pode ser um traste Mas que tá vivo Já eu tô saindo sozinha dessa história A única pessoa que eu tinha no mundo O meu único parente vivo Era você E você não é mais minha irmã A gente não é mais irmã mesmo Agora eu vejo que nunca foi A mãe A mãe Vai embora Sai dessa casa Se insuportável Eu sabia Eu sabia Eu sabia que eu ia viver Pra... Pra apreciar esse dia Ai... Se eu soubesse que a tua primeira aditura Seria expulsar esse encosto Das nossas vidas Eu já teria te contado a ver Eu já teria te contado a verdade Há muito tempo Filha... 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 Filha, o que aconteceu? Filha... 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 Filha, fala comigo O que que você tem? Filha, o que que você tem? O que que aquela bruxa fez com você? Filha... 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 Você desmaiou, filha Mas já passou, 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 passou Passou, filha Passou, filha, passou Sopinha de legume E um suco Eu acho que é de melão Pelo menos pra isso aquela insuportável servia Pode tomar, viu? Eu experimentei, não tá envenenado Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu fazia quando você era pequenininha Lembra? A sopa tá quentinha, tá gostosa, meu amor Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Deixa eu ir Não vai abrir a garagem? Pra o aviãozinho entrar? Deixa, mãe Ai, filha Tem que tomar sopa, vai te fazer bem Pois eu como Filha... Tom, toma Ah, filha Agora é, gente Não Não, senhora, Isabel De jeito nenhum Você teve um dia cheio de emoções Tá fraca, tá exausta, tanto que desmaiou Positivamente, não Você vai tomar uma sopinha agora Hum, de legume, né? Fica uma menina bonita que você... Ai, Isabel, olha o que você fez, filha Filha Não vai me escapar Agora a gente vai conversar, dona Nazaré Você sabe que eu detesto quando você me chama de... Fala Fala, filha Você vai te fazer bem? Fala Tua mãe tá aqui pra te escutar Você pode ser presa a qualquer momento, sabia? É claro que ela sabe Imagina se não aquela cachorra de burra não tem é nada Ela sabe tudo, ela sabe o crime, o artigo e a pena que ela tá sujeita assim Tempo pra se informar ela teve de sobra Já deve até contratado um advogado Mesmo que ela tenha o melhor não vai conseguir escapar da condenação Mas se bem que o crime de sequestra prescreveu, não é? Mas do carmo Falsificar certidão de nascimento Dar parto alheio como próprio Registrar filho de outro como seu São crimes que ainda não prescreveram É, de qualquer jeito a doutora já tá cuidando disso tudo, né? Ainda bem que você fez isso Se você tivesse desistido eu mesmo ia a uma delegacia e fazer a denúncia Você faria isso mesmo? Mas é lógico O crime que a Nazaré cometeu é de ação pública incondicionada Qualquer um que tenha conhecimento dele pode fazer a denúncia E depois que receber a denúncia o estado tem a obrigação de prender E de indiciar a criminosa É verdade que doutora Aito me falou isso tudinho Já me explicou direitinho Presa? Tem muita gente sabendo dessa história É, louca pra te ver atrás das grades O marido Carmo A própria Cláudia Qualquer uma delas pode ir à polícia em qualquer momento E contatou o Devo e você tá ferrada Qualquer? Quer dizer que qualquer uma daquelas duas Não me diga que é tarde demais, filha Não me diga que é aquela anta nordestina Não faça, Indela Claro, claro, desculpa, desculpa Afinal ela é sua mãe biológica, te deu a luz Já eu só te dei amor, carinho, fralda, sustento, mamadeira A gente só conversou sobre isso Eu sei, meu amor, eu sei Mas nunca é demais repetir Eu tenho tanto medo que você cometa uma ingratidão comigo Filha, você jurou Você jurou Você jurou quando seu pai morreu Que sob hipótese nenhuma Você ia me abandonar Isabel Isabel, filha, olha pra mim Olha pra mim Eu não posso te perder Eu não posso ficar longe de você, filha Eu não tenho a menor condição Você é a minha estrutura Você é o meu ponto de referência nessa vida Sem você Eu vou me esfacelar Feito uma estátua de sal Isabel, se me pegarem Se me levarem pra cadeia Se me obrigarem A limpar a privada de presídio Se eu não puder te ver todos os dias Talvez Eu vou morrer Talvez isso seja o melhor mesmo Pra todo mundo A melhor solução Eu saio de cena Pra você poder ser feliz E eu faria isso por você, filha Eu faria isso por você Eu não vejo outra solução Senão eu morrer Ou então eu fugi Filha Se não quer tomar um pouco da sua sopinha Vai te fazer tão bem A minha mala ainda tá pronta Desde aquele dia Seria tão bom Se eu só desarrumasse essa mala em Curitiba Com você junto de mim Doutora Hilton Leandro Foi dona do Carmo que mandou você aqui? Não, a minha mãe nem sabe que eu tô aqui na delegacia Não? Não Mas eu liguei ontem à noite e disse a ela que vinha aqui cedo Denunciar a mulher que sequestrou sua irmã Achei que você tinha vindo por minha causa Eu vim aqui pelo mesmo motivo que o senhor Mas não pra ouvir a sua denúncia e sim a de outra pessoa Maria Cláudia Tedesco é a minha noiva Enteada da sequestradora Uma das maiores interessadas na prisão dela Nós nem sabíamos que a minha mãe tinha lhe mandado pra fazer a denúncia E por isso a Cláudia resolveu se antecipar E a Cláudia fez isso? Não, não se preocupe Leandro meu filho Não se preocupe, doutora Hilton tá aí Vai dar toda assistência a ela, isso E qual é o próximo passo? Uma vez feita a queixa minha mãe O delegado pede ao juiz que decrete a prisão preventiva E aí mandam buscar Nazaré Sim, aí ela será indiciada pelo artigo 242 Ah, do Código Penal Por duas condutas criminais nele previstas, é isso? Essas condutas são dar parto alheio como próprio E registrar como seu o filho de outro Com detalhe minha mãe, esses crimes ainda não prescreveram Eu entendi, e a pena de quanto tempo é por esses crimes? De dois a seis anos de reclusão Achei pouco Tomara que pelo menos ela pegue a pena máxima Ah, pronto, é só uma questão de horas O delegado vai pedir a prisão preventiva da cachorra pro juiz O juiz vai estudar aquele laudo que diz que ela não podia ter filhos E pronto, ele não vai negar É só o tema da polícia ir lá e prender a desgraçada E eu quero tá por perto Eu não posso perder esse espetáculo De ver Nazaré sendo algemada É um direito seu e eu vou defendê-lo a qualquer custo Já combinei tudo com o Leandro Vou ficar dentro do seu carro de longe olhando tudo É claro que quando a Nazaré for presa A Isabel não precisa ficar sabendo que minha mãe ficou lá fora Acompanhando tudo, escondida Eu entendo totalmente do carro No lugar dela eu queria querer fazer a mesma coisa Não ia perder esse espetáculo por nada, não Vamos ficar aqui no meu quarto? Isso é Isabel Às isabel Pelo amor de Deus, Leandro, não me diga uma coisa dessas. O que foi do garoto? Ela fugiu, Dirceu. Novamente a cachorra sumiu com a minha filha, roubou a minha filha de novo. Eu não posso acreditar, eu vou ter um troço. Eu te juro por Deus que eu vou ter um troço. Meu Deus do céu, tem que ser forte. Eu tenho que ir atrás da minha filhinha, desceu? Calma, mãe, o que aconteceu, mãe? Desceu com uma coisa, Duca, vai ser uma tragédia de desfusto. Pera, gente, calma, calma, pelo amor de Deus, diga coisa com coisa. Cachorra, a safada, a desgraçada fugiu de novo com a minha filha, botou a minha filha debaixo do braço que nem fosse uma bolsa e fugiu. Você me entende? Jesus amado, fugiu. Mas como fugiu, Maria do Carmo? Que história é essa? Ah, você fala como se eu estivesse ao par de tudo. A verdade é que você me excluiu-me da sua vida. Eu sei, Giovanni, eu sei que você está muito magoado comigo, eu lhe peço desculpas, mas por favor, não tripudir. Eu estou precisando de você e conto com isso. Bom, nesse caso, nesse caso, eu, claro que eu vou lhe ajudar. Então, por favor, vá atrás daquela cachorra que você é muito bom nisso. Como diria o açougueiro, vamos por partes do Carmo. Você sabe para onde foi que ela fugiu? Para Curitiba. Eu escutei ela elogiar várias vezes a cidade e tinha um folheto turístico sobre Curitiba lá no quarto dela. Olha, além disso, eu encontrei um papel com os preços das passagens e os horários de voos para Curitiba. Olha, eu não posso dizer com certeza, mas é a única possibilidade que eu arrisco. Ela só pode ter ido para Curitiba. Portanto, se elas saíram de casa há pouco tempo e ainda não embarcaram, dá tempo de você ir atrás delas. Eu conto com você para isso. Não fique preocupada, do Carmo. Logo, logo eu vou estar aí para lhe acalmá-la. Eu vou estar aí em pessoa, assim, pessoalmente. Mas antes disso, eu vou tomar minhas providências. E vai ser já. Do Carmo está precisando de mim. Passageiros com crianças ou problemas de locomoção. Embarque imediato. Filha, é o nosso voo. Vamos, vem. Filha, vamos. Senão a gente vai ficar na rabeira da fila. Maria Nazaré Tedesco? Não. De Genane Pereira. Eu me lembro muito bem, porque ela repetiu o nome várias vezes. Eu até repeti para que ela me mostrasse outro documento, mas aí... Que horas saiu em voo para Curitiba? Para Curitiba? É. Daqui a 20 minutos, lá no Portão 32. Mas é que... Senhor! Senhor! O que se é essa tal de Digenane que o senhor está procurando, então ele deve... O que é que ele só queria? Falar com uma passageira, mas ele estava com tanta pressa que nem me deixou dar a informação completa. Ele acha que ela está indo para Curitiba, mas a essa altura, ela deve estar embarcando para outro lugar. Imagina, Porto Alegre. Eu nunca pensei que eu fosse morar lá um dia. Dizem que a cidade é linda e o clima ótimo. Ainda bem que o pessoal ali do embarque é do bem, senão eu já não tinha entrado. Agora isso é o seguinte, que vocês sabem qual é a cara da cobra fumante, da safada, desgraçada. Me chamou de cavalão, me jogou na parede e foi embora. Mas olha aqui, olhem bem com essa foto. Eu não quero que essa mulher embarque sob hipótese nenhuma, entendeu? Presta atenção, meu. Eu quero ela aqui, ó, na minha mão. Curitiba. Imagina se eu vou deixar aquela bandida fugir para uma cidade tão decente. Todo mundo esperto. Giovanni, você não acha que já era tempo de madruga da notícia, não? Talvez sim, talvez não, talvez, talvez. Mas se ele não ligou até agora, isso significa que a caçada ainda não terminou. Meu Deus do céu. Calma, Ducarmo. Você vai acabar explodindo de tanta tensão. Você acha que dá para manter a calma? Só de pensar que aquela desgraçada fugiu de novo com a minha filha, eu sinto uma coisa que eu não sei nem te explicar o que é. Ai, mãe, eu sei exatamente o que você sofreu, o que você está sofrendo, cara. Se me roubasse a saudade, eu não sei o que eu seria capaz. Fale isso, pelo amor de Deus, vire essa boca para lá. Que nunca vai lhe acontecer uma desgraça dessa, meu filho. Como também não vai se repetir com você, Ducarmo. Claro que não, porque eu não vou deixar. E quando eu digo eu, eu quero dizer eu e o Madruga também. Ai, Deus, ouça vocês. Eu estou com o coração apertado por demais. Você está escondendo o rosto, o que foi? Nada, filha. A luz está me incomodando. Ai, o que é isso? Solta. Desculpa. Mãe, 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 eu acho que eu vou ficar. Não, Isabel, não. Eu não vou poder. Isabel, você não pode fazer isso agora. Não me amadona. Como é que é? Vamos embora. Vocês vão atrasar o voo. Vem, filha. Filha, vem. Vem, vem. Não sei. Eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei. Calma, respira. Bebe um pouco d'água. Alguma explicação deve ter. Porque ninguém chama por ninguém que não esteja assim por perto. Mas eu não sei explicar. Eu só sei que o nome dela veio assim como uma golfada de dor e aflição. E eu tive que dizer o nome dela. Como se eu implorasse para que ela não fugisse de novo. Foi isso? Calma, não pensa nisso. Não fique impressionado, Ducardo. Oh, meu Deus do céu. Será que deu tudo errado? Isso foi um aviso. Será que minha filha já partiu? Claro que não, Ducardo. Você está apenas um pouco impressionada. Só isso. Mãinha, vai dar tudo certo. Passageiros do voo número 8574 com destino à coletiva. Embarque imediato no portão... Deixa que eu vou direto ao ponto, tá, paizinho? Você quer saber se... Se eu e a Eleonora temos um namoro. É isso, né? Se é que... Se é que isso assim... Se pode chamar isso assim disso, né? É, assim ou de outra maneira. Não importa. Não importa como chamam a nossa relação. O importante mesmo... É que nós... Nós gostamos uma da outra e queremos ficar juntas. Juntas? Juntas? Juntas. Juntas? Isso mesmo. Juntas. É o que nós queremos, pai. Porque nós nos amamos. E sabe... A gente não vai perder tempo tentando explicar pra ninguém que... Que qualquer forma de amor vale a pena se a alma não é pequena. Nós nos amamos como só duas pessoas podem se amar. Com toda a intensidade possível. É. E não passa mais pela cabeça de... De nenhuma de nós ficar longe da outra. E sinceramente, pai... Eu não vejo como alguém... Nem mesmo o senhor... Poderia criar algum... Algum problema por causa disso. Mas é que eu achava que... Eu esperava, eu contava que... Você... Assim, me desse... Netos... Uma porção deles. Netos aqui, netos, netos... Pai, não se grila, não. O João... O João vai fazer isso por mim. E na certa vai fazer com a Regininha... Que é a irmã da Eleonora. Que vai ajudar... Que vai ajudar... A unir ainda mais a gente numa mesma família. Eu acho que os meus neuróticos estão em curto circuito. As minhas convicções estão... Se acabando. A minha cabeça tá pifando. Mesmo? Então... Então faz como a gente. Sai. É, sai. Vai comer uma pizza ali na esquina. Tomar um chopp gelado. Bater papo, né, pai? Com... Com alguém que você goste muito. Aí logo, logo sua cabeça vai esfriar. É. Mas assim, um chopp gelado, uma pizza... Mas é assim tão simples? Será que... A vida é simples. A vida é simples, sim. E passa rápido como... Como um desfile de escola de samba. E quem me ensinou isso foi você, doutor Giovanni. É mesmo? Isso... Isso aqui eu não imaginava que... Não, não, peraí. Vamos direto ao ponto. Você esperava que sua filha fosse uma coisa... E ela é outra. Indiferente daquilo que você sonhou. Agora... O senhor... Quer que eu vá embora da sua casa por causa disso? Ai, meu irmão da senhora, e agora? Agora... Ou vai ou racha. Ai, mas o paizinho tem que se conformar. É claro que eu e a Leonora pensamos em morar juntas... Daqui a mais um tempo. Mas... Pra nós não vai ser um grande problema se for preciso fazer isso agora. Não... Pode dizer alguma... Fique aqui o tempo que você quiser. Imagina, Jennifer. Não é por causa de uma bobagem dessas que... Não, não é bobagem. É sério. É sério, claro. É sério. É, não é por causa de uma coisa séria dessas que você vai deixar de ser a minha filha. Afinal de contas, a casa é de vocês duas. Ufa. Eu tô até... Soando frio. Deixa eu ver seu pulso. Não, não, não precisa. É, eu tô bem. Mas se não tô, eu vou ficar daqui a pouco. Muito obrigada pela atenção, doutora. Doutora. Aliás... Depois dessa nossa conversa... Eu acho que nós podemos dispensar esse doutor. Eu posso passar a chamá-la de... Léo. Léo, eu gosto que me chamem assim. Léo. Léo. É, eu também vou ter que me acostumar a isso porque... Eu só conheço uma pessoa que usa esse nome. É um sujeito que... Deixa pra lá. Léo. Léo. Léo, Léo. E você, Jennifer, meu anjo de candura, você... Me desculpe pela saia justa, que aliás, quem acabou usando uma imensa saia justa fui eu mesmo, né? Bom... A casa é também de vocês. Vocês fiquem aqui o tempo que vocês quiserem. Eu vou... Eu vou dar uma descansada no meu quarto. Pai... Você tá bem? Eu tô. 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 Mas se não tô, eu vou ficar. Eu... Mas não se preocupe.